São Paulo, no Pará, uma operação conjunta aí de garimpo ilegal. Deixa eu com as informações aí rapidinho, vai. É o Fábio. É isso aí, Dudu. Trazendo informação para o MN Nacional, a gente vem falando de uma operação do Ibama, da Polícia Federal. Foi deflagrada uma mega operação de combate, mais uma vez, ao garimpo aí ilegal, né? Dessa vez, nas terras indígenas Curuaia e Cachoeira Seca, no município de Altamira, aqui no Pará. Os equipamentos foram apreendidos pelo Ibama. Como não existe meios aí disponíveis, segundo informações do Ibama, para a retirada desses equipamentos, eles foram inutilizados. É bom, né? Porque a gente combate o garimpo assim. O garimpo ilegal avançou no interior da terra indígena Curuaia, gerando muita degradação de floresta nativa, gerando também contaminação ali do rio Iriri, né? O nome do rio, o leito do rio Iriri. Afluente de um dos maiores rios, inclusive, da Amazônia. O rio Xingu, também, além das consequências para o meio ambiente. Garimpo ilegal, Dudu. Impacta a segurança, a saúde e o bem-estar dos indígenas residentes das proximidades. Eles se servem da água, eles comem o peixe. Por isso a importância do combate a essas organizações criminosas que financiam e promovem esse crime. Ao longo de 2023, para você ter uma ideia, a região foi alvo de diversas operações dos órgãos ambientais de segurança. A gente está cobrindo tudo isso aqui para trazer para o MN Nacional. Isso diminui os alertas de garimpo ilegal. Aliás, a gente tem notado uma presença forte no garimpo ilegal das autoridades da Polícia Federal. Isso é muito bom para a sociedade. A gente tem uma preservação ambiental. O mundo precisa disso. Os nossos rios precisam disso. E a gente precisa, realmente, combater esse crime que tem avançado muito na Amazônia. E, logicamente, trazendo essa informação, Dudu. É com você. Obrigado, Fábio. Atenção.